A primeira rodada, já vimos, foi a skin com duas kills de short e leva a trade the rate por praticamente imediato, mas as duas kills bastante cruciais, Divine poderá conseguir algum valor. Obrigado agora com um style rate aqui, morre por um kill, Zenni leva o rate e flick lado por Divine e Zenni finaliza aquele pop smoke que está lá dentro do site. São quatro jogadores vivos do Stugaclan, vale a pena salientar, foram duas kills muito importantes com uma shorty de Vasquinho. De Vasquinho, é verdade, sim senhora, é verdade. Muito bem jogado ali e estava stun, peço desculpa Cepas, ele estava stun. Estava stun, ai Jesus, que valor enormíssimo obtido aqui por Vasquinho. Entramos então agora para a segunda rodada com uma vantagem para o Stugaclan. 1 a 0, e repare agora que é, se não me engano, a primeira vez que vejo Harbor a ser utilizada em Competitive Play. Já vimos um pouco da sua utility a ser utilizada na primeira rodada, mas obviamente precisaremos de muito mais a ser demonstrado no futuro. E aqui é um stun a ser utilizado e há mais utility a empurrar os jogadores para trás. Lito consegue uma kill e meia, e duas meias, a quantidade de jogadores da União Despertiva de Fav que estão a menos de metade da vida, é absolutamente ridículo. É incrível o dano que conseguiu aqui Zenithel. Se faz um pequeno spray pela porta, eu consegue três kills assim, magnífico, muito facilmente. É verdade. E aí está, Zenithel com um spray completamente cego, e Lito com mais duas kills. Já estava a ver que o homem ia conseguir uma kill e quatro assistências, mas não, duas delas ficaram para Zenithel. Lito com três kills e duas assistências. O homem deu 300 de dano, em termos de, com uma granada de 300 de dano, à volta disso. No mínimo, é o que eu tenho a dizer, é que nenhum jogador ficou com mais de 50 pontos de vida. Estas granadas da raid são realmente bastante mortais, especialmente num canto, assim, de Fracture. Combate com utility do Breach, como foi agora, foi alguma coisa... Ui, agora um puxa excelente, Divine consegue eliminar Pop Smoke, e Freitas é empurrado para trás também. Alguma pressão a ser exercida do outro lado, mas Freitas, olha, mesmo a tempo consegue eliminar Vasquim, mas não estará preparado para mais um. E aí está. Ih, e nem vi do outro lado do mapa o resto dos jogadores do União de Fafa ser eliminado. 3 a 0. Não me parecia que, devido ao buy, fosse acontecer assim. Pois é verdade, mas realmente os jogadores conseguiram despachar um pouco esta terceira rodada 3 a 0, como já tínhamos visto no mapa anterior. E foi, e quanto aos treitos com o que estava a acontecer, junto a Ropes, a equipa dos, 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 peço desculpa, dos Fafentou a atacar, pelo, pelo oposto, não conseguiu, e agora com um stack no E-Main. Uma tática parte dos Tuga clan, com um raise, breaches e brimstone, a tentar fazer um pick em Tish. Não consegue, agora vai ser a Smoke de Arbor, não morrer nada. Consegue um pick. E o Elite consegue aquele, mesmo a tempo. Elite, Zenny consegue bloquear um pouco o ataque dos União de Fafes. Pela Smoke, que tem algum potencial para encontrar algum jogador, Flick, empurrado para trás pelo Molly, Vasquinho, conseguirá encontrar um jogador aqui? Parece que não, Raid, conseguiu, elimina um, Elite com a resposta, lhe dá a sua ulti. E Divine com dois jogadores para lidar, vê Flick, Vasquinho com uma kill, Divine consegue uma kill a andar, está sozinho, Pop Smoke consegue uma kill bastante decente, diria eu, mas está absolutamente hopeless naquele canto, e apesar de tudo consegue duas kills. Numa posição complicada leva duas kills ali, porque já porto por Smoke, mas de resto é quarta ronda para os Tuga clan, massivamente bem preparados, por menos quatro rondas. Os jogadores estão a aquecer, mas vamos ser sinceros, quatro rondas ao inicio assim, onde já passavam por um full buy e agora vão para um eco. Se ganhar na próxima ronda, penso, diga-te sepas, a aparação dos Tuga clan começa a mostrar-se superior, pelo menos na ronda defensiva. É verdade. É verdade, realmente. E como já diz, The Sang, azedou o caldo, não é verdade? Azedou o caldo. Ah, quando o caldo azed é complicado. Kill agora deleting, Flick, cuidado com isso. Flick completamente cornered. Completamente cornered. E D4 ainda consegue uma segunda kill. Consegue dar fallback, apesar de tudo, mas é apanhado por Freitas entrar do lado oposto do Saitá. Vasquim consegue a trade imediata. 4v2 agora complicará um pouco a situação para os unidos esportiva de FAF que estão numa situação bastante complicada. Mas a rotação para o B site encontrará apenas um opositor. Esse opositor tem uma boa posicionamento. Lito tem um pouco de controle do arcade. Sabe que também tem a possibilidade dos atacantes apanharem ropes e virem por meio, mas não. Mas parece que vai ser apanhado despercebido. Nem por isso. Olha para o ângulo certo mesmo a tempo. E Pop Smoke em principio conseguirá dar o cross também. Mas a calvara, a calvara, a calvara. Por que não consigo falar? Perceba-se a desculpa. The back up is here, era o que eu queria dizer. Peço imenso desculpa. A cavalaria, diga-me. A cavalaria, exatamente. Muito obrigado. Pop Smoke consegue remover a cabeça de Lito. 3v2. Reduz um pouco a desvantagem. Vasquim elimina para o Smoke das costas. E Divine finaliza Crimson. 5 a 0. A vantagem começa a ser um pouco glaring. E eu estava a dizer se houvesse aqui a quinta ronda para o lado do Stuka Clan Seria muito complicado a partir deste momento para a união desportiva de Faf. 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 Porque vamos ser sinceros. Que são 5 ondas. Já passaram por 2 full buys. Os Stuka que levaram o pistol mostram aqui alguma preparação. Vamos ser sinceros. Ao lado defensivo. Ao lado defensivo. Ao lado defensivo Fractured on Lab. Que se bem organizado. Tem muita possibilidade de conseguir. Boa. Boa capitalização. Mas agora. O novo. Plus habitual. Mas Pop Smoke consegue uma kill. Talvez uma segunda na forma de trade. Mas não consegue lead. Consegue a trade. Pop Smoke com a resposta. A utility de Zenny. Não encontrará ninguém. Crimson do outro lado elimina Zenny. Agora sim Vasquinho. Talvez conseguirá. Mas leva um pouco de timing. Em Brady. Estava fazendo D4. Nas costas. Elimina o primeiro. Mas. Mas como eu já tinha dito. Está absolutamente só de 1. A situação está complicada. E aí está. Finaliza Flick. 5 a 1. Uma lifeline de esperança. Para os União de Faf. Muito bem jogado aqui. Bom pintos por parte dos Faf. Evadir por dois lados. Penso que eles estavam. Aware. Talvez não estejam. Do. 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 Unraise. E. E. Breach. Respectivamente. Divine. A Lead to Zenny. A conseguirem o controle completo. Do. 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 como o resto da sua Utility. Vasquinho é puxado para trás, Crimson consegue uma kill. Vasquinho responde e 4v4, 8 jogadores ainda na oposição dentro do site. Está complicado, mas não encontra ninguém a ult de Brimstone. E parece-me que utilizará a Lockdown. Parece-me, mas acho que não. Já se retiraram um pouco os jogadores do União de Faft e Rolling Thunder para ajudar no retake. Nem por isso... Não atingiu, penso, os jogadores. O Spike só foi plantado agora, pés imensa. Desculpa, confundi-me bastante. E está sozinho agora, Flick contra 3. Consegue o primeiro, mas está encostado a um canto. E Zenny eliminou 6 a 1. Eu peço imensa desculpa. Fiquei bastante confuso. Eu achei que o Spike já tinha sido plantado há já algum tempo. Há alguns skills que achei que tinham sido para a equipa bosta que teriam sido. E aí está, 6 a 1. A vantagem aumenta cada vez mais para o Stoga Clan. Mas isso eu penso que foi mérito da equipa do Stoga Clan, que eles conseguiram pôr tanta pressão na equipa dos FAF, que foram obrigados a sair do site, reinventaram a maneira de executar. O ult do bridge foi bem posto. Mas eu penso que a equipa do Stoga Clan ou não foi completamente afetada ou os jogadores que não foram afetados usaram muito bem as suas armas e conseguiram 2 pixels intertantes que definiram a ronda por completo. Vemos agora também o reinicio de ronda. Vemos o que é que as игры fazem aqui. A equipa do Stoga Clan está completamente à espera de uma nade no paint shell do lado do da Lino. Está a ver disso. Lino consegue um pique da FAF e sair para... Não sai pinto não sei sei sei. Ritman consegue um pique. E agora sim. Ristlick é eliminado, uma kill bastante importante. Zenny. Eu ia dizer que está deixado sozinho, mas nem por isso tenho bastante apoio a vir do spawn. E parece que será mesmo para o Saitá que o ataque dos União de FAF se dirigirá bastante lentamente no contacto. Até adquire uma arma aqui, Pop Smoke, que poderá ajudar bastante na sua força ofensiva e Zenny. Agora sim. Penso que encontrou um cotovelo e primeiro aquele. A excelente... A utilidade defensiva já está utilizada. Divine com uma segunda. Divine com mais uma terceira. E está sozinho. Absolutamente sozinho. A Lockdown de Crimson não conseguirá... Penso que não conseguirá assim muito valor. E aí está. Vasquinho ilumina a sua counterpart inimiga. A seta a um. Brasileiros olhem para o lado. A piada clássica. Não há um mapa, não há um jogo sem que tu faças essa piada. Entretanto, é uma boa piada. Never gets old. Never gets old. Eu só rezo, por favor, que fique 8-2 para eu gozar com os fãs do Barcelona. É o que mais tu queres. Exatamente. É verdade. Falamos do time-out dos fãs. Eu penso que é absolutamente necessário trazer aqui algum tempo a pensar, algum tempo a discutir. São sete rondas no lado defensivo para o Stugaclan contra uma ronda do lado dos fãs. Uma equipa, como eu estava a dizer no início do jogo, uma equipa muito forte, muito estratégica, que está-se completamente obliterada por uma defesa bem organizada do lado dos Tugaclan. São um minuto para pensar, para descansar, para organizarem as ideias. Eu penso que, se calhar, já vem uma ou duas rodadas demasiado tarde. Talvez estivessem à espera de uma altura em que pudessem ter um buy mais convincente. Mas não penso que será isso. Exatamente. Não será isso, de facto. Apenas xerifs ao dispor da equipa ofensiva. Portanto, como eu disse, penso que este time-out já vem um pouco... Ligeiramente tarde demais, é o que eu tenho a dizer. Entretanto, vamos ter aqui também agora um ace-split, penso eu. Parece-me que será isso. E, como já vimos, o Tugaclan já desistiram mais ou menos de tomar conta deste bastante cedo. Até foi isso que levou à primeira rodada dos UNF. Eu penso que foi, eu vou te sincero, penso que foi a segunda, tentaram isso. Não houve ali muitos picos, mas depois levou à terceira ronda dos... Eu repito que foi à terceira ronda que levou. Dos... Tu... Claro, exatamente. Foi um bom controlo, mas, como já disse, é repetido várias vezes. Mas sim, e penso... Penso que... 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 Eu vou tocar também com avanços de Crimson. Acompanhado por... Flip... Vai avançar aqui pelo main. Alguma interação vai haver. Sem muita oposição até a entrada por este lado. Flip consegue um kill em zenifrate uma segunda em D4 E o ult de aleito não encontra nenhum target E apesar da grande vantagem numérica, há uma grande desvantagem também na qualidade das armas e também nos pontos de vida de cada jogador, não é verdade? É verdade, sim senhor. Agora um pique interessante de Lito, consegue um headshot. Cuidado aqui também com um pique, leve mais um Lito, mais um pop smoke. Mais um, será bastante importante este pique. Cuidado também com o Freitas aqui, com um Lurk muito apreciado, muito bom timing, pode conseguir um pique aqui, não leva as vezes que... É verdade, mas 31 pontos de vida apenas complicou um pouco as chances de freitas, o mesmo se aplica a Flick e a Crimson também, 3kg de Lito no retake, absolutamente excelente, 8 a 1, uma scoreboard devastadora para o lado do Faf, e foi um retake bastante bom. Eu acho que foi um bom retake, não foi, obviamente devido à qualidade das armas, não foi tipo a play do One, obviamente, mas... Não foi, mas foi muito bem usado. Utilizou uma peça... Foi bem jogado, bastante bem calculado, jogaram com calma e pronto, acho que nesse sentido foi uma bastante rodada aposta do G-Clan. Foi, de facto, entanto, a peça principal deste retake foi o Bolt, digo eu. Daquele joia, é verdade. Exatamente, entanto, a pecado é que aqui, com algum, algum control de freitas, conseguem um kill... Mas esse MobSmokel segue uma terceira, este push não funcionou nada bem para o Stugaclan, e penso que os meus desejos se concretizarão, parece que veremos 8 a 2 no placar. Aguanta aí a 4, pode puxar alguma carta mágica do bolso, se bem que é muito complicada, mas não sei se é verdade, é espotado e não. Lá está, sepas o que tu queres, se... digo eu, disse tu. Eu posso dar as honras sem problema, teremos outras oportunidades no futuro. Aí está. O que é que tu dizes para o Barcelona? Coitadinhos, não é verdade, coitadinhos. Coitado o Messi. Coitado o Messi. Do Stugaclan. Mas pronto, algo que eu queria já dizer, algumas rodadas, mas que acabei por, obviamente, não, acabei por não ter chance, ou nem me lembrei honestamente. Foi que, obviamente, não querendo tirar mérito à equipa do Stugaclan, estão a jogar bastante bem, mas eu penso que algum do sucesso que eles estão a ter nesta primeira parte deve-se também ao facto de ser um mapa que, na minha opinião, é um pouco city-sided. A falta de middle e o spawn ser tão... e o spawn do CT ser tão... e o spawn do CT ser tão... habilitar as rotações tão rápidas para os... para os... para os sensores... dá uma vantagem bastante grande. Dá, dá. Isso, então, também, vamos, 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 se quiseres também, vamos, estamos muito fortes a apoiar, a apoiar-se dessa vantagem. E o ult acerta a counter, o ult do lado, correu o pique de vasquinho. O que consegue uma kill é... leva 3 imediatamente, mas Pop Smoke coloca Divine sozinho contra 4 jogadores. O pique de Crimson elimina, portanto, Divine 8-3. Parece-me que os Unilem de Fafs estão a acordar, mas assim como o Ascent está... assim como no mapa do Ascent está a vir um pouco tarde demais. Estamos na última rodada desta primeira parte. Mas, continuando do que eu estava a dizer, penso que é um mapa um pouco city-sided, não é verdade? É. Defender-sided, ou não? Não pode ser city. Depende, mas é um mapa que premia, como todos, eu vou dizer uma coisa óbvia, mas é um mapa que premia quem sabe jogar melhor. Principalmente em Fracture, que é um mapa tão único, que não há exemplos noutros jogos, digo eu assim. É um mapa que traz... Quem aprendeu o mapa, de uma boa maneira, é um mapa que premia quem está organizado, quem sabe fazer, quem tem disciplina, quem sabe se organizar na defesa e no ataque. O ataque também tem muito potencial, agora um execute para o lado do B, para o lado de ser um fake, não é? Um é em split, pegava com um pico de Vasquinho... O Vasquinho é excelente! Consegue uma sequência! Turnaround Freitas, caiu ao chão! E Vasquinho é excelente! Estamos em cima com uma Bulldog apenas, Divine, e Ilumina Flick também, Crimson, apesar de tudo, consegue uma kill bastante bem. Mas 9-3 é como termina esta primeira parte. E o homem desta ronda foi Vasquinho, duas kills ali na zona do Arcade, muito importante, ele consegue ali a segunda kill também, em Freitas, e o Spy que está a dropar naquela posição foi tão importante. Dito isto, sepas, vamos para o lado, atacante dos tuas defensivo dos Faf, é onde vamos ver o que tu disseste, é um mapa city-sided, mas que premia principalmente quem sabe jogar. E se os terceiros trazem tanta pressão como mostraram até agora no ataque, como trazem na defesa, então vai ser um mapa muito interessante e estamos aqui para ver. Exatamente, sim senhora, agora é a chance para os Tuga Club se provarem do lado ofensivo de Fracture, como já dissemos ao longo de todo este mapa, de todo este mapa, é um mapa bastante diferente entre ambos os lados, e portanto será esta a chance dos Tuga Club provarem, provarem em geral. Perdi o meu pensamento também, peço imensa desculpa. Quem não perdeu foi, desculpa, sepas, quem não perdeu foi a oportunidade, foi os Tuga Club, o geninho mapa completo agora imediatos por utility, cuidado aqui, Zenny tem sewers, mas cuidado com um flood por parte dos Faf dentro dos sites. Freitas já numa posição excelente, elimina lead completamente flushado, vai usar tudo bastante utility a proteger o spike, dificultará o defuse Zenny com 2 kills absolutamente enormes, e está sozinho o Zenny que utiliza a sua utility para, hopefully, prevenir o defuse, mas não me parece que terá conseguido, nem perto afinal, peço imensa desculpa. Penso que exagerei um pouco, o que eu perto disso seria. Eu acho que foi assim um bocadinho, assim um bocadinho exagerado, foi até sem tempo para dar o ult point, flick, e assim fica mais equilibrado as contas para o ult. Muito boa ronda de pistol, ambas as equipas estavam ali preparadas para o que ia acontecer. Achei interessante a maneira como a Crimson tinha um setup para ele, e o resto da equipa jogou no A, 4 jogadores a jogar no A, a Crimson com o seu setup completamente no B, o B era dele basicamente, e penso que gostou que aproveitaram-se disso e entraram no site completamente gratuitamente. Completamente gratuito, palavras, palavras. Completamente gratuitamente, sim senhor. Eu sei, eu sou aqui incrível com palavras, no entanto agora, Freitas e Flick não estão a conseguir alguma capitalização no main, conseguem uma kill, é lead, conseguem Flick. Afinal realmente, mas já ia dizer que já entraram, mas afinal foi Freitas que recua para o site de D4, até consegue uma kill que oferece uma vantagem bastante significativa, especialmente de viva. As armas que, as armas que, as armas que têm ao seu dispor, vai skin com mais uma kill em Crimson. E não estávamos nada à espera disto, e não estávamos nada à espera disto, uma vantagem enorme para o Stuga Clan, esta segunda rodada da segunda parte deste mapa. E o plant já será realizado. O Raid consegue uma kill, mas apesar de tudo ainda é 4x2. A situação é bastante complicada, Elite numa posição excelente para parar a tentativa de retake de Freitas. Fica agora... Raid consegue uma kill, mas é eliminada assim como o seu teammate, 10-4, 350 round, ace-tanto de Tuga Clan, a vantagem aumenta para 6 rodadas. Obama. 6. Na verdade, exatamente, se aumenta para você jogar o Stuga Clan com um ótimo eco-round, como tu disseste, muito importante. Aquelas duas picks iniciais que não estávamos à espera. O controlo dos Faf no main foi... Com... Com... Spectres não foi talvez a escolha pela arma, vou-te ser sincero. É verdade, não foi assim muito convincente, de facto. Os Tuga Clan conseguiram aproveitar isso, mostraram bastante... Eles sim foram bastante convincentes nessa zona do mapa. Freitas agora... Arrisca bastante, consegue uma kill, Zenny, Vasquim e Divine. Reduzem o número dos jogadores... Do Nelfast para apenas 2 Pop Smoke numa zona também um pouco hopeless. Estou de acordo com a rotação dos Tuga Clan, que recebem tanto espaço ali no Arcade, na zona do Arcade, que agora conseguem a oportunidade de pegar para o A. O A é gratuito. E quem compra são os Tuga Clan. Exatamente. Bastante bem dito. E não penso que os... E não penso que a União de Faf tentará... O Retake... A qualidade... Se bem que... Com apenas Classics... Não, deixa de estar... Afinal não são apenas Classics... Retiro o que disse... Eles irão tentar o Retake Viggo, são armas... Que eles usam... Acho que sim. Não é muito a arriscar, penso eu. Exatamente. Obrigado agora com... Só um Sedak... Sedak, Vasquim Tower. Parece que não... Ah... Tá... Ok. Sim senhora. É mesmo isso, Vasquim, mas não está à espera do segundo. Crimson consegue eliminar Vasquim e... Pelo... Pelo que me parece conseguirá... Pegar na Vendel e retirar-se... Uuuu... Mas ele decide... Permanecer, consegue uma kill e leva a trade instantaneamente. E é 11-4... Um passo acima dos dígitos duplos para Tuga Clan e... Um... Um passo... Mais à frente em direção à vitória deste mapa contra a União de Faf. A ideia era boa... De ambas as equipas, na verdade... A ideia de conseguir o... Conseguir o Arcade... A controlar uma região do mapa para depois focar-se nas restantes... Era uma boa... Era decente. Era uma ótima ideia. O Exequil estava lá. Mas ambas as equipas foram uma contra a outra e depois a diversão de armas, digo... Foi... Do... 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 que torna-se agora numa... mudam o peso da balança para o B, e assim a Killjoy e a Fade do lado dos Fafes já mudam. Passam para o spawn, cuidado agora o Fade joga um pique, dá levado trade para o Divine. Exatamente, e até algum map control, nem por isso até, a Lockdown da Killjoy acabou por não ter assim muito valor, retiraram-se até um pouco do site dos jogadores dos Tuga Clan, se bem que Vasquinho até permanece, a ver se consegue algum valor, e um segundo jogador junta-se a ele na forma de Divine, mas o... e o Spike está a rodar também hoje? Para alguma razão, tinha a impressão que o Spike estaria do outro lado do mapa, mas estava errado, não é verdade? Aí está o Spike recuperado, portanto, agora tens para três dos ult a sair do lado do Flick, e agora a Crimson com um bom posicionamento, se algum jogador de tower consegue observá-lo, mas de resto o espaço é dele, Vasquinho consegue um pique, é varado por Vasquinho de sua vez. O segundo é excelente Vasquinho no Poço de Plant, e o Tap em Popsmoke para completar a sua 4K, 2x4 são 8, eu repito, 8 match points a favor dos Tuga Clan, a vitória deles está tudo menos garantida, não é verdade? Mas, obviamente, a vantagem é bastante grande, o timeout é, como é óbvio, algo necessário, e honestamente não vejo assim uma maneira como os Union de Fafo conseguirão recuperar este jogo. Exatamente, é um mapa, perdão, um mapa complicado, é um mapa que traz mudanças para ambas equipas, ambas equipas têm que se adaptar ao que a outra equipa está a fazer para depois sair daqui alguma counter action. No entanto, os Tuga Clan estão muito ativos, conseguiram levar aquele eco-round para o lado deles, e desde aí têm sido muito fortes, vão mostrar o mesmo nível de disciplina que têm na ronda defensiva nesta ronda atacante. e cuidado agora, um timeout para o lado dos União Desportiva de Fafo. A única equipa de agora com duas vitórias no torneio, Tuga Clan, estão a aproximar-se da sua segunda? Deve corrigir-te... Peço desculpa, tens razão, os médicos... E corriste-te apenas porque tu já te tinhas corrigido a ti mesmo anteriormente, tens toda razão. Portanto, penso que não deve haver problema nesse departamento. Eu peço desculpa a quem ficou aqui em decisão, realmente os Madview têm duas vitórias, uma delas em overtime. Exatamente. Portanto, são duas vitórias para ambas equipas. Os Fafo levam 4 rondas, os Tuga Clan levam 12 estão lá atacantes dos Tuga Clan, e estamos a match points para os Tuga Clan. Avanço lento por parte da equipa atacante, peço desculpa. E o Buy nem sequer é completo para os União de Fafo, será bastante complicado na conversão desta provada. Mas Flay consegue uma kill em Leto. Alguma informação acerca da direção do ataque dos Tuga Clan, mas D4 consegue bastante map control. Tem o Sight A ao seu dispor e ninguém sabe do seu paradeiro. Isto poderá... Isto é potencialmente bastante perigoso para o União de Fafo. E eles estão ainda tivéssemos um 7 CD agora, com o Iqqd. E agora sim. E agora sim, os Fusti Mates juntam-se a ele, Vasquinho e Zeni. Rodam em direção ao Spike. Apesar da desvantagem numérica, esta ronda parece bastante difícil para os União de Fafo. Mas D4 agora, de repente, numa posição bastante complicada. Vasquinho, uma kill excelente. Divine consegue a segunda. Freitas consegue a resposta, mas D4... E agora Zeni elimina qualquer e bote-se de vitória na União de Fafo. 13 a 4, uma vitória massiva dos Tuga Clan que termina agora em 17 rodadas. Tchau, tchau.